Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, vamos lá, dia de hoje aqui, 9 de março, rolou aqui o State of Play, o evento aqui, Playstation, pra falar claro dos novos jogos, mas logo de cara garanto pra vocês que foi um evento voltado ali muito pra Square Enix, tá, falar basicamente de vários jogos de autoria ali e da publicidade da Square Enix. E um deles galera, já vai ganhar aqui uma demo gratuita pra gente jogar e é disso que eu vou falar em maiores detalhes, que é um game muito, muito da hora e que tá prometendo bastante e que com certeza quem é fã aí tá hypadíssimo. Qual que é o nome do game, Barbudo? Vamos lá galera, é o Final Fantasy, ele é aquele Stranger of Paradise Origin, galera, que promete trazer ali o game às raízes do Final Fantasy. Esse game que vai ser lançado oficialmente no dia 18 de março, mas hoje, no dia 9 de março, foi anunciado no State of Play, que a demo dele já vai liberar aí muito em breve pra Playstation 4 e Playstation 5. Eu até tô aqui já no Playstation 4, eu vou entrar na Playstation Store e ela ainda não liberou esse Stranger of Paradise aqui. Eu até vou botar aqui pra vocês rapidinho, enquanto eu tô, a gente vai conversando aqui ó, outra Stranger mesmo já vai aparecer aqui ó. Você vê que aparece aqui esses dois jogos, né? E mesmo assim, se eu clicar em um deles, vamos ver aqui rapidinho, de repente atualizou, mas não, tá aqui ó, jogo, pré-order, beleza, eu coloco pra descer. Aqui são as informações do jogo, né? Fala aqui que se você comprar a pré-compra, você tem direito a jogar 72 horas antes do lançamento oficial. Se a gente descer mais pra baixo, ó, já não tem opção aqui, ainda não aparece a opção da demo do game, né? Tem a versão aqui, a Standard, né? Que é a Play 4 e Play 5 e a versão Deluxe Edition aqui também, Play 4 e Play 5, que vem com algumas cossitas a mais. E aí, em recomendações, já vai pra outros jogos que seriam similares a esse Final Fantasy Origin. E vamos lá! Coisa importante sobre essa demo, que essa demo aqui, galera, permite que você jogue as três primeiras fases do começo do jogo ali até o Western Keep. E aí, claro, você também pode estar testando ali o modo multiplayer com outras pessoas que também estiverem jogando a demo do game. E uma parada muito maneira é que é o seguinte, todo o progresso que você fizer na demo vai ser transferido aí para o jogo principal. Então, mano, fica uma dica muito da hora pra vocês baixarem essa demo aqui, realmente, um game que tá bastante aguardado, tá, galera? Muito aguardado mesmo. Final Fantasy, claro, possui uma fanbase, assim, mas muito, muito grande. E esse aqui, realmente, aqui tomando ali, vamos dizer, um rumo bem diferente do que a gente teve nos últimos Final Fantasy. Então, realmente, aqui parece ser bem legal. E é um game que apresenta aqui um nível de dificuldade prometido para todos os gostos. Você que quer uma coisa mais casual também, você que quer o tryhardão, gosta ali de passar raiva ali, né? Se superar ali a cada NPC que tiver dentro do jogo também, vai estar aí pra vocês. Tranquilo, galera? Então, essas informações que eu queria trazer pra vocês aqui. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, liberado a demo no dia de hoje, né? Mas agora, 7h32, horário de Brasolha, ainda não está liberado no PlayStation 4, como vocês puderam conferir aqui nesse exato minuto. Tranquilo, galera? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho